Favela Favela, oi Favela Favela que trago no meu coração Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba cantando Hoje tão longe de ti, que vejo a lua surgir Eu lembrava a tocada e começo a chorar Favela das noites do samba, super soirado do samba Favela é tudo que eu posso falar Favela, oi Favela Favela que trago no meu coração Favela Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba cantando Favela, oi Favela Favela que trago no meu coração Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba cantando Minha favela Minha favela querida Onde eu senti minha vida Presa um romance de amor numa doce ilusão Em uma saudade bem rara Na distância que nos separa Eu guardo de ti esta recordação Favela, oi Favela Favela, oi Favela Favela Ao recordar com saudade a minha felicidade Favela Favela dos sonhos de amor e do samba cantando Favela 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 Favela